Música Bem-vindos ao Pisa em Pé Senhoras e senhores Convosco Fernando Rocha Boa noite, campo pequeno Boa noite Não, está um entusiasmo do caralho, está Boa noite, campo pequeno Boa noite Ah, sim, já gosto mais Eu estou muito feliz de estar aqui, pessoal Há coisas que eu não entendo Eu venho da Areia Xambicente, como disse o Rocha Aquilo é muito pequenino, pessoal Eu cheguei hoje a Lisboa e eu vi merdas Que eu pensei que eu não ia viver o suficiente para ver Eu vi um chinês a passear um cão Que nojo Eu era incapaz de meter uma coleira Numa feijoada Isto é merdas bizarras aqui Mas a cena mais estranha Que me aconteceu hoje Foi que eu cheguei aqui ao camarim E estava com o Hugo Souza E estou eu a falar para o Hugo Souza E de repente entra o Toquinho E eu pensei Foda-se, está ali o Toquinho Bombeiro de Penafielma Da novela Amor, Amor Eu beijo essa merda Está ali o Toquinho E eu foda-se Oh Souza, está ali o Toquinho Achas que eu posso ir à beira dele? E o Souza Ai, tu és burro Aquele não é o Toquinho Aquele é o Fernando Rocha E eu Estás burro, oh Souza O que é que fumaste? Então eu não sei perfeitamente Que aquele indivíduo que é o Toquinho Estou um beijo lá na novela do Romeu E diz-me o Souza Não, irmão Estás a ser um bocado ignorante Aquele é o Fernando Rocha Que interpreta a personagem do Toquinho E eu Oh Souza O que é que tu fumaste? Ai, é só uma personagem Não é uma pessoa E eu Oh Souza Estás-me a querer dizer Que o Luís Miguel também não existe? E ele Não, o Luís Miguel Era uma personagem da novela A única mulher Que é o Lourenço Ortigão E eu Lourenço o quê? Oh Souza O Luís Miguel É o Luís Miguel Eu estou não sei quem é o Luís Miguel Que ele andava ali com merdas com a Luena Para ficar com os putos com a Mara A pilar a foder-lhes a vida Para ficar com o terreno Eu bem sei O que eu sofri Com o Luís Miguel Oh Souza E estás-me a dizer Que o Luís Miguel não existe? Não São atores Eu também não sou O rei dos frangos Eu pensei Oh Souza Eu sei que tu não és O rei dos frangos Mas essa merda Embalida o quê? Não É que eu também sou ator E eu Oh Souza Esta conversa Não vai dar a lado nenhum E então nós seguimos Até que entra o Vitor Sarro No camarim O Vitor Sarro é brasileiro Malta Os brasileiros são Bué religiosos E ele entra e começa a falar De religião Não Porque nós no Brasil Nós é que acreditamos em Deus Nós no Brasil A nossa missa é Ponto à mão Na mão do meu senhor Da Galileia E eu fiquei Foda-se Não Vós acreditais-me Minha Deus E nisto E nisto E não estão Toquinho Olha eu estive Numa tour Na América E eu Toquinho Para lá com as tuas merda Toquinho Ai não Eu estive numa tour Na América E eu vi A missa na América Que é a verdadeira missa Eles são todos vestidos de roxo E começam Oh happy day Oh happy day Eu fiquei Foda-se E nós é que somos Um país católico Como é que é a nossa missa Meus amigos Nós estamos ali A acreditar em Deus Mesmo ali Deus dentro de nós Que é boa noite Se Deus quiser Se Deus não quiser Eu estou-me a cagar Para ti Para a tua noite Nós somos religiosos Caralho Como é que é a nossa missa Comparada com as outras Que acreditam em Deus Nós estamos ali Estamos ali Pai nosso Que estáis no céu Santificado Seja o bosto Epá parece que Nós estamos a cagar Para aquilo E o sarro disse-me Fogo Se a missa é assim Tão merda em Portugal Porquê que tu vais à missa E eu disse Eu vou à missa Porque eu morr em Areia São Vicente E se eu não for à missa Eu não tenho mais nada Para fazer E há um problema Eles estão mal habituados Nos outros países A magia da missa No Brasil Está no palco A magia da missa Na América Está no palco A magia da missa Em Portugal Está na plateia Não é? A magia da nossa missa É os nossos idosos Pessoal Eu moro em Areias Aquilo é só idosos E então eu ao domingo O que é que eu faço? Eu sento-me à porta da igreja E fico a acompanhar A entrada dos idosos Na igreja Que é para me calmar Estás a ver? E eu também Um idoso Que é o Sr. Fernando Que está do outro lado Da estrada Só que neste momento Desce o Deus Radiofónico Sobre mim E eu estou a comentar Um jogo de futebol Na TSF Mas como o que estou a ver? Eu estou com o beijo Mas eu nunca vejo nada a sair Eu fico preocupado Bastante E então lá estou eu No meu relato Está o Sr. Fernando E aí o Sr. Fernando Está do outro lado da estrada Oh meu Deus Sr. Fernando O tricampeão mundial Do Catarro Muita história Muita história de jogo A nível de muco Está aqui em Areia Xalicente Nesta tarde Oh meu Deus Incrível Vai Fernando Vai passar a estrada Passa a estrada Fernando Fernando passa a estrada E quase é barrido Por um Ford Fiesta de 96 E vai Fernando Está a dois degraus De entrar na igreja Vai Fernando Olha o joelho direito Sobe o primeiro degrau Sobe o segundo degrau O Fernando é lento Do joelho esquerdo E aí vai Sr. Fernando Oh meu Deus Que emoção Ele está a puxar muco E vai Fernando Olha a gosma Está na laringe Passa para a garganta Narina esquerda Narina direita Que drible De muco Amarelo Fernando E aí vai Fernando Vai expelir Vai expelir Vai expelir Fernando com o país Às costas Vai expelir E em gol Sim Jorge Os escarradores portugueses Falham na finalização Não pessoal Eu estou a brincar Eu vou à missa Não é por causa de ver isto Porque eu não sou assim tão maluco Eu vou à missa Porque quem mora em Areias Está habituado a morar em Areias Já sabe que aquilo não dá mais Agora quem é da cidade E vai morar para Areias Fudeu-se Eu vou à missa Que é para não estar em casa Com a minha namorada Aquela desde que se mudou para Areias Olha Queimou E o outro dia Estava na missa Tranquilo E começa a tocar o meu telemóvel Pim, 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 pim E eu vou ver a namorada Até onde é a namorada Ela está o namorado E eu Somos bué das jovens É assim que eu falo para ela Tranquilo Olha, ó João O que é que achaste do café de ontem? E eu disse O café de ontem Chama carioca Aquela merda Não é café Ela não Ó estúpido Não é do produto O que é que achaste das minhas amigas Já não as víamos há tanto tempo Eu disse Ó amor Sinceramente A tua amiga Nádia Está gorda como um cilindro E ela disse Ó João Não sejas insensível Ela não está gorda Está grávida E eu pensei Ela teve o café todo A dizer que o puto Tinha 200 gramas Os outros 90 quilos É matemática Mas eu começo a desconfiar Que o problema Não é da minha namorada Porque a minha ex-namorada Também era maluca A minha ex-namorada Eu lembro Tipo Eu já não gostava dela E disse-lhe Olha, se calhar é melhor Cada um seguir o seu caminho A culpa não é tua Mas também não sei de quem é E ela disse Ó João Não faças isso Porque se tu me deixares Eu mato-me E eu pensei Foda-se Que violência O que é que eu fiz Para zelar pelo bem dela Acabei Olha Que giro Que giro E esta é a parte Em que vocês perguntam Ó João Mas ela matou-se Não Eu sabia que não podia Confiar naquela cabra Não é? Mete-no um cumpro É chato Não, mas nós estamos Numa sociedade Que tem Ó pá, tem muita violência Agora a falar da minha Da minha ex-namorada Lembrei-me Porque eu acho que a culpa Da sociedade estar como está Em parte é do álcool Porque o álcool Em Portugal É desculpa Para tudo Ó João Tu traíste-me Não, moa Estava bêbado Mas tu introduziste o pênis Dentro de uma vagina Alheia Ou era gintónico Se calhar Era gintónico Não é? O álcool Nós temos casos De violência doméstica Diariamente E é muito frequentemente Ver O Benfica perdeu Um caso hipotético Isto, ok Malta, calma O Benfica Hipoteticamente Perde um jogo Eu costuro ele em casa Não, lembraram-se De alguma coisa Não sei Peço desculpa Hipoteticamente O Benfica Perde um jogo Em casa E o Manel Mete-se nos copos Chega à casa E quer bater na mulher Isto é o álcool Ele chega à casa Mulher Eu vou partir As bênçãos E isto é o mesmo país Que está com dificuldade Em legalizar o canábis Meus amigos Vocês imaginem Que todos os problemas Que é o álcool Que causa Era o canábis A causar Sai com o número 35 Bêbado Entra com o número 18 Charrado Era esta merda Vocês te imaginaram O Benfica perde E o gajo chega à casa Mas em vez de bater Na mulher bêbada Vai bater na mulher charrado Isto é genial Olha, Lorena Eu vou-te partir os dentes Mas tu tens tantos Isto resolvia Aqueles problemas Legalizem a canábis Porque a sociedade Hoje em dia Está a picuinhas Não é? Nós estamos uns picuinhas Ai, ó João Tu falaste sobre a igreja Vai vir aí o Papa Chico Vai te foder com uma hóstia Porque o Chico Faz curling d'óstias À cabeça das pessoas Ai, ó João Tu não podes falar De homossexuais Não podes falar De heterossexuais Não podes falar De transexuais Tu não podes falar De laranja, João Tu não podes dizer Que a laranja Vem da laranjeira Porque a laranja Pode vir de uma macieira Que mudou de sexo Ninguém sabe Vocês andam ofendidos Cara É quase impossível Fazer piadas agora E depois é assim Querem que os contos infantis Sejam alterados Quer dizer O Capuchinho Vermelho Não pode ser uma mulher Porquê? Porquê que o Capuchinho Vermelho Não pode ser uma mulher? Ai, não O Capuchinho Vermelho Tem que ser um homem Ou um transexual Sim, imaginem a história Do Capuchinho Vermelho Ó Capuchinho Está aqui o Lobo Mau Vou-te comer a cesta E o Capuchinho Aí Lobo Um papai eu, hein? Quer dizer O Capuchinho transexual É o Vitor Sarro Parem! Não vamos mudar essa merda Daqui para a frente Tudo bem O que ficou para trás Deixem ficar para trás Porque isto está a ficar problemático Por exemplo Músicas infantis Quem conhecer esta Vai cantar comigo Calma pequeno Vamos fazer aqui Um momento lindíssimo Fui ao Jardim da Celeste Agora é igual Mas em bom Está bem? Todos juntos, não é? Fui ao Jardim da Celeste Ai Sapide Sabe Que vós estáis a cantar Essa merda Isso não é inclusivo Porquê que o Jardim É da Celeste? Ai Vocês estão todos presos Pá Porquê que o Quim Não pode ter um Jardim? É que esta música Agora para ser inclusiva Tinha que ser assim Fui ao Jardim Da Celeste Ou do Quim Porque qualquer um Pode desenvolver um gosto adicional Por agricultura Ou por pecuária Ou por qualquer tipo de alimento Que seja Eu com noitri Giroflé Flé-flé-flá Isto tinha que ser assim Meus amigos Pessoal, vocês já repararam Que a minha cabeça É um enorme poço de humus Não é? Por falar em humus Eu quero fazer uma pergunta A toda a gente aqui presente Quem é que daqui já viu o filme Do Aquaman? Iá Aquela sereia tesuda Que mata pessoas na água Top O gajo vai para cascários Exposendo tudo O gajo foda a água toda Incrível aquele filme Quem já viu o filme Explique-me isto por favor Como é que o Aquaman Caga? Eu só quero saber Como é que o Aquaman Faz cocô Porque o gajo É tipo sereia Será que é como aos peixes Que deixou o fiinho? Eu tive duas horas E tal a ver o filme Eu estava a pensar assim Quer dizer O gajo já matou 15 pessoas E ele vai ter que ir A casa de banho Em qualquer momento Eu estava à espera O gajo não foi cagar Uma única vez E eu fiquei com a dúvida Porque pelo menos eu Quando faço cocô na água Eu não sei se isto acontece Com vocês ou não Mas um indivíduo Quando vai fazer cocô na água Molha só até aqui Porque a água Não é muito quente E se for no norte Vocês olham para baixo E tem dois umbigos A puta foi para dentro E fez furo Não interessa Não interessa Uma pessoa está na água E nós homens Principalmente Temos aquela dúvida Que é Baixo o calção Para fazer o cocô? Ou como aos meus calções Tenho aquele calção De redinha branca dentro? Ainda faço aqui Uma esparaguete Não é? Ninguém sabe Ninguém sabe Vocês estão-se a rir Desta merda Porque já fizeram cocô no mar É normal Há muita parte do mar Que não é sargaço Meus amigos Calma Então estou eu A fazer o cocô no mar E todos nós aqui Que já fomos Eu vou tentar ser mais higiênico Calma Todos nós aqui Campo pequeno Que já fomos Bafejado Pela sorte divina De fazer o defeco Em mar aberto Quem já cagou Na yauga Sabe perfeitamente Que aquilo é uma espécie De um efeito O ímã Que uma pessoa Faz o cocô E começa a nadar Só que aparentemente O cocô Eu não sei se vocês já repararam Que um gajo caga no mar E o trouxe Bem atrás de nós Dois metros É que parece Que estamos ligados A um pedaço de merda Por um cordão umbilical Não é? E por falar Em estar ligado A um pedaço de merda Por um cordão umbilical Quero-vos dizer Que já sei O que é que a minha mãe sente Muito obrigado a todos Foi um prazer Para mim estar aqui Muito obrigado Recebam agora Com um forte aplauso Fernando Rocha